Carro Mendes, agora aqui na 15 de novembro porque eu estou na Globo Renault, a Globo Renault da 15 de novembro que preparou uma semana com as melhores ofertas. Quer um Renault? Então vem para a Globo Renault porque nesta semana dá negócio bom, rápido e fácil, Inísio. Bom dia! Com certeza! E a melhor avaliação está aqui. Procure meu nome Inísio, eu vou facilitar tudo para você, com entrada, sem entrada, tem o taxa zero para quase toda a linha. Vem me procurar, esta semana as ofertas são muito baratas, mas vem logo me procurar, meu nome é Inísio. Vem para cá, vem para a Globo Renault da 15 de novembro, olha só a primeira oferta que tem para você, Renault Sandero, 3 cilindros, é completaço a partir de R$ 40.990. A partir de R$ 40.990. Para esta semana, Renault Duster, câmbio automático, esta é uma CVT 6 marchas, a partir de R$ 76.990. A partir de R$ 76.990. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Globo Renault do Bairro Glória. Mais uma super oferta, Renault Kwid Life, a partir de R$ 32.490. A partir de R$ 32.490. E para esta semana, Renault Captur, completaça a partir de R$ 79.990. Mas na Globo Renault do Bairro Glória, além da linha zero quilômetro, tem também os semi-novos. Olha só que oferta, Ford K 1.5, este é o modelo SE, é um hatch 2015. Está bem calçado de pneus por apenas R$ 35.900. A hora é agora e o lugar é aqui na Globo Renault do Bairro Glória e Anísio para fazer a melhor negociação. Com certeza, a melhor avaliação. E um convite especial para você que tem seu CNPJ, você PCD, vem até a loja, faça uma proposta para a gente. Eu tenho as melhores condições do Brasil na linha PCD e CNPJ. Eu tenho uma vendedora exclusiva para atender você. Então venha logo, aguarda você já nessa segunda, tá? Vem para cá, vem para a Globo Renault do Bairro Glória, porque as melhores ofertas estão aqui.